Primeiro, presidente, eu fico assim ainda, apesar de tanto tempo aqui na casa, meio chocada com o ambiente que a gente vai cada dia presenciando aqui nos debates. Eu acho lamentável, sinceramente. Eu tenho, assim, por costume, tentar ler, estudar, aprimorar os argumentos. Pelo menos esse deveria ser o esforço de todo mundo, para evitar os panfletos, os xingamentos, as agressões, porque isso não nos ajuda. Eu tenho tentado debater os temas com o conteúdo que os temas exigem. E, apesar de lamentar, nós temos um parlamento com pouco número de mulheres, ser um dos últimos países do mundo e percentual de mulheres, nós deveríamos ter orgulho de ter, pela primeira vez no parlamento brasileiro, de ter uma mulher representando os povos indígenas. E nós deveríamos, por isso, por isso, ter um profundo respeito pela presença da deputada Joênia aqui. Que, aliás, tem tido um comportamento sereno, tranquilo, com argumentos de conteúdo e muito representativo do seu povo. Nunca vi a deputada Joênia agredir ninguém. Nunca vi xingar, usar argumentos chulos, palavras chulas, para agredir deputado nenhum. Deputada nenhuma. Ela tem tentado usar os argumentos, buscar as articulações necessárias para garantir o direito do povo que a elegeu, o que ela representa e o que ela sente de fato. Então, nós temos que ter muito carinho e muito cuidado com essa representação preciosa que o parlamento brasileiro conquistou, ser uma conquista do povo brasileiro, ter uma deputada como a deputada Joênia aqui dentro. Estas pautas que nós estamos trazendo aqui, de fato, não deveriam estar em uma sessão extraordinária, soldada, apressada. Porque quem fala aqui que essa pauta é importante para os povos indígenas, quando as representações que aqui estão dizem que são contra, então, quem é mesmo que está falando em nome dos povos indígenas aqui? Os que estão lá atrás, por favor. Na verdade, eu gostaria que as pessoas respeitassem também o meu tempo de líder, porque líder sou e gostaria de ser respeitada como tal. Não quero ninguém me interrompendo, por favor. Porque, na verdade, aqui, quando nós estamos olhando para a Constituição, o constituinte originário teve um imenso cuidado com esse texto. E o texto é muito preciso. O texto é claro. O texto, no artigo 231, dos índios, diz muito claramente, ele reconhece toda a cultura, a diversidade, a linguagem, o direito tradicional dos povos indígenas, diz que as terras são tradicionalmente ocupadas por eles, habitadas por eles em caráter permanente, utilizadas por eles pelas suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação de recursos ambientais, e diz que a eles é usufruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Ora, por que mesmo que essa alteração lhes garante alguma coisa além do que está escrito na Constituição? Gente, o que mais pode garantir aos povos indígenas mais direitos do que está escrito no artigo 231? Então, qual é o objeto da PEC 187 que pode ser maior do que o que está escrito aqui? Absolutamente nada, a não ser de fato lhe tirar o direito de opinar e de definir o uso dessas terras. Na verdade, a alteração do texto constitucional é para tirar direitos dos povos indígenas do uso exclusivo do usufruto direto sobre suas terras. Aí, mente. E a PEC, a pensada, que é a 343, ainda agrava a situação, porque retira, na verdade, deste Congresso Nacional, opinar e decidir sobre o uso de recursos hídricos, minerais, energéticos e de pesquisa, para decidir sobre isso e dar à FUNAI um direito de definir parcerias de 50% de bens da União que são parcerias privadas. Ora, sinceramente, nesta conjuntura o que nós estamos dando é o direito de privatização dessas terras e o direito exclusivo à FUNAI. Na verdade, temos direito a governo, estamos tirando do Estado brasileiro, que é a representação do Parlamento, o direito de decisão. Nós estamos privatizando essas terras, dando direito exclusivo a um órgão de governo sobre bens da União. isso aqui não tem nada mais escancarado, mais explícito de privatização de bens da União sobre essas terras. Sinceramente, eu não sei como é que vocês conseguem ainda argumentar, usando a falsidade dos argumentos para justificar essas duas emendas constitucionais. Aliás, o assodamento se explica, é aí. Porque que grandes interesses. Aí dizem que quem está defendendo contra a PEC é que está com a ING. Sinceramente, não é? Na verdade, quem defende a PEC é que está com interesses estranhos ao interesse da União, do povo brasileiro e dos próprios índios. É uma brincadeira. A privatização dos interesses dos bens da União, dos povos indígenas, do povo brasileiro, é quem está defendendo essa PEC é a privatização aberta dessas terras em parcerias privadas, tirando direitos dos povos indígenas, de opinião que eles têm e do uso exclusivo dessas terras. E tem mais, deputado Francisquine, eu quero aqui lhe dirigir a palavra com muita tranquilidade e pedir sinceramente que a democracia volte a existir nesta comissão. O nível de atropelo que está existindo, de não permitir o argumento aberto, democrático, não pode existir. Há que se respeitar todos os líderes, todas as lideranças que falam, todos os argumentos do nosso que... Se a questão de eu estiver errada ou não, tem que aguardar os três minutos, tem que aguardar os argumentos. Não é direito seu, como presidente da comissão, dizer se tem fundamento ou não, antes de acabar de ouvir. Tem que ouvir todo mundo, tem que respeitar o regimento e cumprir. E aqui, se tirar alguém, vai tirar a gente junto.